...vocês que estão passando essa linda juventude a refletir que esse é o momento do nosso voto de construir um caminho de liberdade, de democracia, onde a educação é prioridade onde a gente possa, de forma livre, pela diversidade, pelas manifestações mais diversas possíveis ser livres para construir o caminho deste Brasil todos repetem que educação é a saída e nós temos o privilégio de ter um presidente, candidato a presidente, professor professor que já foi ministro da educação, que já mostrou o que faz quando está à frente da educação que criou o ProUni, que estendeu a Universidade Federal para todos os rincões desse Brasil que construiu junto com a luta do povo, trabalhadores dos negros e negras, as cotas para a universidade pública hoje, filho de trabalhador e de trabalhadora, entra na universidade gratuita, a melhor universidade do Brasil como a URGS e muitos cursos, tem hoje no mínimo metade dos seus alunos oriundo de escola pública essa é uma construção da democracia brasileira, é uma construção democrática, é uma construção da educação e Haddad representa isto, do outro lado está o atraso, do outro lado estão as armas, do outro lado está a violência como solução do outro lado está o preconceito com o índio, é o preconceito com o pobre, preconceito com o negro não é esse caminho que nós queremos e por isso, Paola, vocês que pensaram nessa dança circular vocês sabem que o caminho é a cultura, é a educação e nós queremos puxar as melhores energias para a eleição nesse país e eu quero dar um dado muito importante, na pesquisa que saiu, que nós não levamos pesquisa como a última palavra mas na pesquisa que saiu, que dá o coiso lá na frente, se pegar só as mulheres, tem um empate técnico ou seja, as mulheres deste Brasil já perceberam que é uma fraude este que se apresenta como solução, que foge do debate, que não apresenta projeto nenhum as mulheres do Brasil não querem mais violência, mais machismo, mais assédio, mais estupro que infelizmente a candidatura de Bolsonaro está autorizando, estimulando e incentivando portanto cada mulher agora vai virar votos dos homens, dos seus amigos, dos seus namorados dos seus colegas de trabalho e vai levá-los a compreender o que nós mulheres já compreendemos que para o Brasil ser democrático, ser desenvolvido, só igualdade entre homens e mulheres só acesso a políticas públicas para o povo trabalhador, para quem sempre foi alijado só direito a terra sim, para os índios que foram desalojados de forma brutal só direito a terra para os quilombolas que nunca tiveram acesso a dignidade, terra e cultura portanto esse é o caminho do Brasil e nós vamos reafirmar nas urnas é triste, é a idade, é a liberdade, é a democracia e vamos a nossa dança circular